Bem pessoal, teste, teste, está tudo a ouvir, estamos a começar a gravar com o áudio que está a sair deste microfone e hoje vou vos falar do headset da Prozis, o Gnosis, que é aqui um headset 7.1 direcionado para gaming como podem ver, temos aqui uns LEDs, um pouco de conforto e microfone para poderem falar com os vossos amigos portanto, como eu estava a dizer, eu comecei a gravar já com o áudio do microfone porque eu já andei a fazer alguns testes e acho que o áudio é bastante bom para entrar no vídeo mas para não existirem dúvidas, vou já começar por mudar o áudio para a minha Canon M50 que é a câmera que me está a filmar, não é o áudio que eu costumo utilizar nos meus vídeos mas vocês já estão a ter uma ideia da diferença de áudio, portanto, o áudio da câmera, o áudio dos gnosis que eu tenho aqui o computador ao lado e por isso estou a apontar para o lado e agora vamos passar para o áudio do meu microfone principal, o Zoom H2N e vocês têm noção, assim, do áudio dos três pontos para verem também a diferença deste áudio e eu posso controlar no software da Gnosis todo o controle em termos do som virtual isto é um headset de USB, portanto, temos um controle nesta parte para podermos desativar e ativar o microfone aumentar e diminuir o volume e ainda podemos desativar os LEDs que vocês estão a ver aqui depois por software vocês instalam e conseguem utilizar o resto e é que eu vou-vos passar aqui um bocado pelo software vocês têm a parte do equalizador para porem o som a vosso gosto têm depois aqui alguns efeitos, se quiserem fazer um efeito diferente quando estão a ouvir que eu acho que não é interessante portanto, o equalizador é que podem melhorar alguns tweaks fazer alguns tweaks para melhorarem o áudio dos próprios headsets para terem melhor funcionalidade em relação a isso depois temos a parte do som virtual 7.1 que pode ser mais interessante em alguns jogos para tentarem perceber de onde é que vêm os espaços e para filmes e para séries, aí é que terão melhor proveito temos a questão de controlar os LEDs em que podemos controlar os LEDs todos pela aplicação e por fim, temos uma parte de voice modeling em que vocês diretamente, quando estão a utilizar conseguem mudar a vossa voz eu acho que é sempre um efeito interessante que vos vou mostrar aqui portanto, eu ativei agora vocês estão a ouvir a minha voz no modo baby e pronto, não vou estar a falar muito assim depois temos o modo monster em que a voz fica diferente modelada voz de rapariga pronto, é só para vos dar uma passagem pelos modos todos e depois temos o modo de boy portanto, uma voz mais ao estilo rapaz pronto, é sempre um efeito diferente que vocês podem depois adicionar quando estão a usar o headset para vos dar uma voz diferente sem terem que estar a fazer muita coisa se não quiserem estar a mostrar a vossa voz verdadeira mas pronto, fica sempre com aqueles estilos de resto, o que é que eu vos posso dizer em relação a este headset? é um headset que não é propriamente dos mais baratos mas também não é dos mais caros andará ali a rondar os 70 euros portanto, não acho que seja um headset muito caro ele puxa muito a um design de outros headsets do género por exemplo, os meus HyperX tem exatamente este tipo de design nota-se que tem uma boa qualidade de construção mas é claro que isto é tudo é pele sintética, não é pele verdadeira eles são bastante confortáveis na cabeça não apertam muito nas orelhas e ficamos com a parte da espuma à volta da orelha portanto, já o próprio headset colocado faz com que a gente não ouça tanto ruído exterior portanto, já faz aqui algum cancelamento passivo que é sempre bom para ficarmos concentrados no nosso jogo em relação à qualidade de áudio como está a dizer, eu gostei da qualidade de áudio acho que tem uma boa qualidade de áudio em termos do que é suposto de esperarmos no headset gaming e mesmo assim dá para utilizarmos para vermos alguns filmes para ouvirmos alguma música mas, claro, que a funcionalidade principal é utilizarmos isto para jogos em relação ao microfone, também é o que vocês já viram tem um microfone que eu acho que é totalmente aceitável dentro desta gama de preços e depois tem a parte dos LEDs que vocês podem controlar, podem desativar e, claro, que dá sempre aquele aspecto mais de gaming para quem está às vezes a fazer stream fica sempre com as cores a aparecerem aqui dá sempre um aspecto mais de gaming eu, para mim, até costumo desligar tenho aqui ligado para vos mostrar mas eu costumo sempre preferir uma utilização mais discreta não gosto tanto de dar nas vistas mas, pronto, o headset é pensado para dar nas vistas se quiserem o que eu vos posso dizer é em relação ao headset dos aspectos mais negativos que eu para já notei é em relação à parte de controlo ou seja, isto é um headset USB não é um headset jack em que depois vocês podem ligar por USB como existem não, vem tudo integrado é USB de Origin em relação a esta peça que vocês controlam o áudio a meu ver, devia estar um bocado mais em baixo para não ficar pendurado a fazer algum peso poderia ser um bocado mais abaixo e também a qualidade de construção desta peça eu acho que com algum tempo se levar algumas pancadas é capaz de ir danificando portanto, poderia ter aqui um material em plástico de secar um bocado mais resistente é o aspecto mais negativo que eu vejo na utilização o único problema que vocês podem encontrar aqui é que dentro desta gama de preços vocês já encontram muita concorrência em marcas que são mesmo direcionadas só para gaming portanto, para contrapor isso o que eu vos posso dizer é que vocês têm um cupom caos de correio que dá 10% de desconto é sempre aqui um bocadinho de incentivo se vocês comprarem no período em que eu estou a lançar o vídeo ainda conseguem ter 20% de desconto em vez de ser os 10% de desconto mas isto é claro que depende de tudo na altura em que estão a ver o vídeo também conseguem ter a oferta de um produto durante o mês de julho extra aqui para compensar o preço e ainda podem ficar habilitados a ganhar uma cadeira de gaming da Prozis pronto, isto são sempre os aspectos que a Prozis me dá para contrapor o preço base que eu tendo sempre a referenciar isso que eles não são uma marca direcionada à gaming portanto, vão ter mais concorrência de marcas que são mesmo de gaming mesmo assim, eles claro que escolhem aqui produtos que estão dentro dos padrões interessantes e fazem o rebranding para a Prozis nós não nos podemos esquecer que a Prozis faz produtos de tecnologia faz produtos alimentares portanto, é sempre bom ver que eles estão a expandir mas claro que para já ainda não têm uma área dedicada à gaming para fazerem eles os próprios produtos quem sabe no futuro se calhar eles começam a fazer os próprios produtos mas neste momento já se sabe que isto acaba por ser um rebranding em que eles vão escolher um bom produto lá fora ou tentam escolher um bom produto e claro, depois põem aqui a marca Prozis mas em relação a isso acho que está de acordo com o que crescia de esperar para já em relação aos produtos de gaming que eu tenho vindo a testar tenho gostado aqui da utilização tenho gostado da minha experiência e neste momento recomendo desde que não sejam aqui uns gamers profissionais se estão a entrar no mundo de gaming ainda não querem gastar muito dinheiro querem estar aqui num patamar intermédio são soluções interessantes e para quem já conhece produtos de Prozis pronto, é sempre aqui uma mais-valia para a Prozis é isto que vos tenho a dizer em relação a este headset espero que tenham gostado de mais uma análise aqui sobre um produto da Prozis já sabem, se tiverem alguma questão se tiverem alguma dúvida se quiserem ver outro produto da Prozis no canal deixem nos comentários que eu vou sempre tentando analisar diferentes produtos e trazendo produtos da Prozis e de outras marcas também aqui ao canal eu nesta área que estou a testar mais produtos de gaming até é bom também vos poder dar a minha perspectiva de produtos da Prozis que são direcionados para isso para já não desiludiram portanto pessoal, já sabem qualquer questão, qualquer dúvida deixem nos comentários subscrevam o canal e vemo-nos no próximo vídeo agora vou ver se aproveito o headset para jogar mais um bocadinho e vemo-nos no próximo vídeo